Música É do Gabo Guerreiro, galera! Já começou o jogo, um para o Vasco da Gama, zero para o Flamengo. Vamos lá, gente, está valendo. O Vasco já vencendo para o Flamengo por um a zero. Vamos lá, gente, lá vai o time do Flamengo. O Flamengo contratou uns jogadores aí, tentando reverter a situação. O Vasco já venceu dois jogos. Robben furou Busquets contra Marcelo Matos. Falta do Marcelo Matos. Marcelo Moreno passou pelo Robben. Segurou o Romenig. O Flamengo perdendo o jogo. O Flamengo até montou um time forte. Felipe Menezes carregou, perdeu para o Carvu. Carvu caiu e dois em cima do Carvu. O Alentão, nem! Tiro de meta. Lá vai o Robben. Marcelo Matos. Olha a jogada. Carvu perdeu para o Marcelo Moreno. Lá vai o time do Flamengo. E o Felipe Menezes não chega! Ele que é campeão da Série B, mas não chegou nessa. Olha a jogada. Lá vai o time do Vasco com o Robben. Robben carrega contra o ataque. 1x0 o Vasco com o gol do Carvu. Atraso do Robben para o Andrade e Ivan Córdoba. Andrade, o Tromba. Lançou o Marcelo Matos. Olha o Marcelo Matos! Bola do time do Flamengo. Quem está no gol é o Carlos Miguel. Lá vai o time do Vasco. É o De Granja. Olha o Ivan Córdoba mandou para fora. Carvu de novo. Perdeu a bola. Robben ganhou com tranquilidade. O Neto Berola também está entregando. Ai, meu Deus do céu. Tomou o gol. A bola! É dele, Robben! Gol do Vasco da Gama. Dois para o Vasco da Gama. Saiu para o Flamengo. O Flamengo está perdendo o feio, gente. Carlos Miguel já saiu do gol. Ai, não deu certo. Neto Berola carrega. Tem dois à frente. Não deu. Tiro de meta. Abre o time do Vasco. Robben. Mas a bola é do Marcelo Matos. Andrade. Marcelo Matos. Carregou. Deixou no Carvu. E o Marcelo Moreno defendeu. Lá vai o time do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer aí. O time do Flamengo vai tentando fazer o gol. Lá vai o Flamengo com o Busquets contra o Robben. Robben! Deu o chapéu nele. Falta do Robben. Pega o jogo. O Marcelo Matos. O Robben já joga no Marcelo Matos. Ivan Corta o bairro passe. Lá vai o time do Flamengo com o Felipe Menezes. Carregou. Tem o Neto Berola e o Carlos Miguel do lado. Ele carrega. Joga no Carlos Miguel. Carlos Miguel deixou para trás. Vamos ver se o Flamengo consegue fazer o gol. Olha aí. Carlos Miguel. Ruminique defendeu. Meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Marcelo Matos quase perdeu a bola. Lá vai Aldergrange. O time do Vasco pode fazer mais um gol. Pode me dar o terceiro gol do... Ia. Ia ser o terceiro gol. Ia. Não foi. Lá vai Neto Berola para o time do Flamengo. O Flamengo está perdendo de 2 a 0. Vamos lá gente. Fez a jogada. Felipe Salcobar é tudo. Aí o time do Flamengo já preferiu jogar. Vai, vai, vai. Fim de jogo. Vitória do Vasco. Gol de Kavui, roda em dois para o Vasco. Certo? Vamos lá gente. Vamos a mais um break comercial. Tchau. Tchau. Tchau.